Prime por Soraka Jungle? Boa, Serginho, tem certeza, Serginho? Sim, você acordou no pique, tipo Vou fazer o Kenzie jogar uma de Soraka Jungle Vou ficar te devendo, paisão Vai tentar pegar a challenge Então se eu for pegar uma Soraka Jungle, fodeu, né? Aí fodeu, mano Ah lá, eu escavei de lá, certeza que é ele Kenzie, como lida contra a Kha'Zix jogando de Fiddle? Uai, Aeresting, se fosse eu nessa situação Eu ia wardar os dois lados Da jungle, né? Caso eu tomo invade, eu ver ele E você tem que evitar o Kha'Zix o máximo possível, mano Mas quando você pegar nível 6 Você consegue matar ele, tá ligado? É isso, eu faria isso Kenzie, ensina a ter controle de visão Acho que saber wardar é muito broken Uai, gringo Mas, tipo assim, como que eu posso te ensinar esse controle de visão, mano? É difícil, tá ligado? Falar em palavras Eu acho que o melhor é você ver como eu uso as pink, mano Na partida Eu não sou um suporte que tem ward E uso ward toda hora, né? Mas, mano, as pink que eu uso Ou é pra defender minha jungle Ou é pra botar no cozinho dos rios Por exemplo, se eu vou fazer o dragão Eu coloco uma pink no cozinho do rio de baixo Ah, vou fazer arauto Aí eu coloco uma pink no cozinho do rio lá do arauto Tá ligado? Daquela bushzinha O resto você tem que ir praticando pra entender, mano Tá, vamos lá Deixa eu ver Exausti com o smite vermelho Aldrin Vou pegar a trinquete vermelha Mas eu só vi a cabecinha Onde eu vou startar, hein, mano? Se você fosse o Kratos, galera Essa partida, mano Aonde você startar iria? Tenta justificar a sua resposta Se quiser, né? Se quiser No top pra jogar no bot Boa Boa Esse foi boa No top pra jogar bot é uma boa Porque tem Kalista no time Trash, né, mano? Então, querer jogar lagankana é bom, mano Tô entrando aqui de folgado Tá bom? Só pra pegar uma visão Vou nem passar trinquete e vamos nessa Blue porque bot tem muita pressão Boa leitura também, Guilherme Boa leitura, mano Eu acho que esse jogo aqui, mano Eu tenho pressão bot Mid Caralho, eu tenho pressão nas três lanes? Será, mano? A única que eu não sei É esse Sion e Lessin Eu não sei como é que é a pressão Mas... Acho que o Lessin consegue Dar um zezão na wave E limpar, né, mano? Deixa o Lessin dar no list mesmo Vou fazer o safe aqui Rui de receber list de card Será que eu tenho que ficar parado Tancando, tá ligado? Ó, Caetano é bem melhor, ó Olha lá, ó Coisa nida Puxa pra cá, beleza Já smita essa caatinga aqui também, ó Repara o jeito que eu farmo, hein, galera Tudo isso é importante, hein, mano? Se esses caras segurarem essa wave mais um pouquinho, mano Eu chego pra daí, mano Só que eles têm que deixar a wave presa aqui Por um bom tempo, ó Posso garantir só pegar o Aronguejo Ou eu posso invadir esse cara também, hein, mano? O cara pegou o Aronguejo, mano Mas eu consigo dar uma zaralhada aqui, hein, velho? Só que tem um problema O pai que meou e ele pode vir aqui, hein, mano? Esse aqui ou dá muito bom Ou dá muito ruim, galera Façam suas apostas, velho Mas eu só vi a cabecinha, velho Calma que eu já agradeço Nice Nossa, podia ter pegado a Lanterna, hein? Mata o Tari aqui mesmo Que tá de Dumble Buff Eu queria conectar nele Boa Mata mais o Skar aqui Flash Tá bom Nice Deu worth pra caralho, hein, galera? Mano, isso foi bom, galera Vocês conseguiam ver Tanto que pressão é roubado, velho O melhor de tudo que aconteceu aqui, mano Foi que a bot lane deles perdeu o Wave Eles perderam o Wave na torre Porque eles abandonaram a Wave Pra vir ajudar o time dele E a Wave tá voltando pra minha bot lane, mano Olha que delícia isso aqui, velho Caralho, bot lane tá vivendo o sonho, mano Vou tentar agora economizar o máximo de mana possível Pra poder não precisar dar B e Drake, tá ligado? Tô fazendo o mínimo aqui, ó, galera De aproveitar a pressão da minha bot lane Pra poder fazer as coisas, mano Vou nem desmaitar essa praga aqui Vou dar B Maravilha Talvez eu possa fazer uma play top agora Só que eu não sei, mano Tô pensando Eu vou farmar enquanto a gente vai pensando, mano Vambora Ó, eu falei que ia farmar pra pensar Enquanto eu penso o que eu vou fazer depois, mano Mas já sei Vou apertar um R aqui pra matar o Scavenge E vou voltar pelo Arauto É isso Já pegamos aquele dragão de baixo Agora o foco é pegar o dragão, hein, mano Vou startar esse aqui, hein, galera Como que não quer nada Aproveitar a pressão do top E o saio da bot, ó A única pessoa que pode vir aqui é a Diana Sem querer zicar, galera O jogo tá encaminhadíssimo, mano Sem querer zicar, é claro, né Vou dar um Bzinho só pra comprar uma bota E o plano agora é usar Arauto Bot O Lessink é que eu uso top, mano Mas acho que eu vou usar bot, hein, velho Eu acho que eu vou bot pela Lene Esperar o Thresh fazer play E é isso, mano Esse vai ser o plano Thresh acertar o grab e o cara só morre É só ele escolher um pra gravar Qualquer um que seja Aí, ó Eu tenho Exaust Qualquer coisa Nice Deixa eu vir que eu tenho Exaust Qualquer coisa O Dren agora é deixar o Excaven de dar B, hein, mano Não vale a pena parar o B dele Deixa ele dar B Ah Ah, vamos igual, foda-se Usei o Arauto atrás, galera Pra ver se a gente consegue tirar umas placas Antes de o Arauto cabecear, tá ligado? Então usei ele um pouquinho distante ali First break vai ser nosso Maravilha Um minuto pro dragão nascer Ah, isso, mano Maravilha, galera O plano é executado aí com perfeição, mano Voltar pra ajudar o guerreiro lá, ó Não sei se mata, mas Ó, matou Nice Se sair vivo, tá lindo Ah Não sai, né, mano Oh Oh Ó, se ligou outro bagulho, galera Olha a armadura da torre 245 Se eu sair de perto e ficar só o Lessin A armadura abaixa pra 155 Olha isso É um bagulho aí que Que poucos vê, tá ligado? Mas é melhor Às vezes você tá lá de Por exemplo, sei lá Você tá de trash Você tá com uns campeão que dá pouco dano no auto-ataque Sei lá Soraka Iyumi Aí você tá lá batendo na torre do bot, por exemplo Você, o jungle e o ADC Aí a torre fica, sei lá Com 500 de armadura Aí se você sair de perto Os caras levam mais rápido, tá ligado? Se o seu campeão não dá muito dano no auto-ataque Tipo esses que eu dei de exemplo aí, né? Cartus pode ser um de exemplo também Que dá pouco dano de auto-ataque no começo Acho que agora a minha função, galera É dar cover pra bot chileia, né, mano? A gente tem que levar essa torre do mid, tá ligado? Então, pô, eu como jungle Eu tenho que tá lá Pra dar uma moral pros caras, né, velho? Deixa eu já correr lá devagarzinho Pera aí Ai, ai, ai Eu vou voltar, eu vou voltar Eu não consigo chegar lá Então eu vou apertar R Legal, meu R lá Olha lá, meu R lá Calma Mano, vocês viram que eu dei R No ult do Tarik, mano? Quem viu, viu? Olha lá, acabei de falar Que eu tinha que tá dando cover pros caras, né, mano? Se eu tivesse ido reto era melhor Ai, galera, eu acho que eu não tô com medo aqui, não, mano Aliás, mentira, eu tô sim Ah! Esse KVG é muito bom Luta comigo, morte, família Mata um, pelo menos Nossa, eu tô tentando tacar só as bolinhas de revés gay ali, mano Nossa, mano, se acontece a replay da mesma coisa que aconteceu agora E eu ia ficar chateado, hein, mano? Nossa, olha o Sion Nossa, olha o Sion, mano Nossa Aí é foda, hein, mano Vou apertar o R, hein, mano Nesse pós ult aqui, ó Toma Na cabecinha É Toma, na cabecinha Aqui é um Exaust aqui Só pra dar uma moral pro meu mano ali, mano E aí, Sionzão? É eu e tu, hein, pai Não, eu não vou acertar a bolinha Mas eu só vi a cabecinha, velho Uh! Oi! Uh! Salve pra Carapé Cuíba aí, mano Salve, salve O BTT Ah! Que susto, velho Nossa, não era pra ter pegado isso aqui não, mano Eu peguei essa lanterna sem querer Nossa, isso aqui vai dar muito ruim, rapaz Pelo menos eu tenho um Zonias Acho que é melhor eu morrer logo no meio deles, mano Vai, mata eu logo, mata eu logo Vai, eu preciso morrer, mano Ou eu pego a mana Ou morre ou eu pego a mana Aí, ó Ué? Eu não morri, não? Não, Sion! Ah! Coé, mano Achei que eu ia sair vivo ali ainda, mano Ih, o Zonias Toma Para não, para não, paizão Para não, para não Ou eu entendi errado Morre Nossa, toma essa bicuda O outro eu perdi o Nick Calma que não Ai, morri, mano Que vacilo Olha o tomando o Minion Block Ah, dizão Você vai morrer? Tentando me matar? Vai, nada Tentando rebentar esse Sai Eu tô rebentando esse Sai Eu tô rebentando Eu não parei de rebentar ele Ah, não, o jogo acabou